Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Bem, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Esse vídeo é um vídeo número 1, inaugural, do Filosofia Viva, Filosofia Marginal, um... não sei o título disso aqui, talvez uma introdução. Filosofia Viva, Filosofia Marginal, uma conversa. De modo de outro, é um vídeo que... eu tenho uns vícios de linguagem terríveis. É vício de expressão específico de narrativa de vídeo, na verdade. Porque no dia a dia não funciona assim. Eu sei lá, acho que é tipo trauma mental. Mas, voltando, falando sem fim, de modo de outro e sem outros termos que eu uso aqui, tipo, tecnicamente ou literalmente, termos de vício de linguagem para dar ênfase, para mudar assunto, essas coisas. Eu comecei a falar de um vídeo de filosofia, comecei a falar de vídeo de expressão, focando na filosofia marginal. A ideia desse sistema filosófico, e vai ser um sistema filosófico, é debater livremente o que eu entendo por filosofia, é focado na filosofia mesmo, porque os outros foi focado mais em comportamento, né? Ou filosofia comportamental. E na origem, digamos... sei lá, uma teoria sobre como as coisas funcionam. E no segundo, uma teoria sobre como a sociedade matura um indivíduo, numa classificação etária, de filosofia social e classificação etária. Foram os dois sistemas anteriores. E o sistema da vez é o sistema de filosofia marginal, e ele é focado plenamente na minha formação filosófica. Esse vídeo aqui é para dizer um pouco sobre o que diabos é o título, né? No caso, o marginal, né? Mas todas as coisas é... Não é pensando, ah, eu sou um cara da periferia, não. Não é pensando também, ah, eu sou pobre, não. Não é essa ideia. Não é pensando, ah, eu sou, sei lá, alguma coisa que não é do dentro do cânone tradicional, também não é essa ideia. Eu me formei na academia. Eu sei debater e aceito até fazer pesquisa e leitura texto filosófico. Eu sou bom nisso? Não. Eu sei fazer, mas não sou bom. Ah, quer dizer que se eu quisesse, eu fazia. Eu ia apanhar pra caramba, não ia ser aceito, ia ter muito esforço, mas eu conseguiria. Então, filosofia marginal é uma expressão livre mental. É uma expressão da margem. É uma expressão daqueles que não estão vinculados a rotinas ou a laços ou a, digamos, a doutrinas também, a rigores. É um pensamento espontâneo. Ele não tá aqui com rigor, ele não tem nenhum tipo de credibilidade. Ele é simplesmente um modo de se expressar. É um modo de se pensar o mundo. Não apenas se expressar, mas pensar sobre a expressão e expressar pensando junto, né? Então, as duas coisas ao mesmo tempo. É uma reflexão. Sim. Então, o marginal, ele refere-se principalmente ao fato de não estar dentro do círculo. Porque eu não vou usar o círculo pra debater o círculo. Eu vou usar a mim mesmo. Agora, você pode perguntar, e você tá fora do círculo? Sim e não. Sim, porque eu não vou fazer comentário. Eu não vou usar citação, eu não vou usar pensamento nem conceito de ninguém. E se usar, eu não vou pensar nessa pessoa. Vou ser uma esponja corrupta, anacrônica, que vai passar a perna e ir em frente e atropelar mesmo. Eu não tô nem aí. É pensamento livre. Pensamento flutuante, na verdade. Pensamento flutuante. Eu inventei esse termo faz um tempo. Mas... E além de ser marginal nesse sentido... E não, não é marginal. Por que não é marginal? Cara, eu tô falando língua portuguesa. Eu tô me expressando com conceitos que vocês talvez entendam, que tá no dicionário, que tá na cultura, que não tem como ser marginal, cara. Assim, não dá. Assim, impossível. Não que eu seja impossível de impossível, mas assim, é muito complicado de você chegar e fazer tipo... Eu não estou em contato com a cultura humana. Como assim você não tá em contato com a cultura humana? Você nasceu, tem um nome, fala uma língua, aprendeu o nome de pessoas, o pensamento, aprendeu o conceito, aprendeu o conceito de filosofia? É claro que não consegue ser marginal ou extremo. Entretanto, eu consigo ser duas coisas. No sentido de não rigor. Não comentatorial, ou seja, não respeitar nenhum tipo de doutrina ou método de comentário, ou usar a ferramenta do comentário como ponto de fuga para debate. Eu consigo isso. Já deve ter percebido que eu faço isso o tempo inteiro, principalmente nos AFs e nos ACPs também. Eu sou muito anarquista filosófico, no sentido de não me vincular a qualquer tipo de feudo e qualquer tipo de governo do pensamento. Então, dá para fazer um negócio que não seja comentário. Os meus professores falavam na faculdade. Falavam não. Para você fazer um pensamento livre, você precisa ter doutorado. Não. E também eles falavam que, tipo, a filosofia é um processo de transição de bastão. Não. Então você precisa ter história da filosofia para fazer filosofia. Não. Não precisa. Na verdade, tudo isso é autoridade, tudo isso é fronteira, tudo isso é território. Controle de território intelectual. Controle de território intelectual. Que, na prática, é preconceito. Na prática, não preconceito negativo nem positivo. Simplesmente é um preconceito contra a diferença. Você não faz de maneira diferente dentro da academia, porque é tradicional. Então, isso é uma espécie de regra. Isso é uma espécie de alienação. É uma espécie de segurança. E é uma espécie de natureza própria que acabou se desenvolvendo, talvez espontaneamente, dentro da cultura elitista, entre aspas, e também tradicional dos gringos, gringos não, dos intelectuais, dos humanos que, por acaso, se tornaram uma caça de pensamento e domínio da natureza, que são os cientistas. E também os cientistas, por acaso, são filósofos, e os filósofos, por acaso, são cientistas. Então, bagunça tudo. Mas a metodologia, a regra da ciência, a regra do pensamento profundo... Profundo, se é que existe pensamento que seja raso, né? Todo pensamento é profundo. É intransferível, é individual, é único e... Não dá pra você humilhar, ou segregar, ou diminuir. Mas a gente diminui, segrega e humilha. Na prática. Principalmente em academia também, mas qualquer tipo de defesa de território cultural faz isso. Mas, então... Então, filosofia marginal pega muito essa parte do não comentário. Não se dobra, não se submete a fazer uma transição de ideias. É estranho, é estranho. Mas ela faz uma transição de ideias no sentido de que... O ponto é, eu não tenho coleira. Mas eu faço parte do meio ambiente. Eu respiro o mesmo ar, eu bebo a mesma água, eu falo as mesmas palavras. Então, eu só não tenho uma coisa chamada necessidade de repetição, ou necessidade de submissão. E a metáfora que eu usaria é que eu não ando atrás da pessoa ou do filósofo. Eu ando ao lado. Essa é a metáfora que eu sempre uso. Eu ando ao lado. Você não é melhor, não é pior, você é igual. Ou neutro. Tá, tô ao lado. Esse é o ponto, tô ao lado. Então, comentário sem reverência. Se o cara falou uma coisa importante e eu não entendi, dane-se. Entendeu? Não tem problema. E entender e não entender não é melhor ou pior um que o outro. É simplesmente, tá tudo bem. É vida. Ou você vai dizer que entende o que é vida. O conceito da vida. Explica aí, sem pensar no filósofo. Pergunta pra um acadêmico pra ele escrever o conceito da liberdade sem citar ninguém. Ou o conceito da justiça sem citar ninguém. Esse cara buga, buga assim, trava na hora. Dá uma tela azul. Porque eles estão completamente adestrados. Isso não é uma crítica. Isso é uma contestação. Contestação. Uma constatação. Isso é uma constatação preconceituosa da minha parte. Agressiva, violenta. Desculpa, não quero ofender ninguém aqui. Mas, em grande parte, quase 100% dos acadêmicos que eu conheço. Eu conheço vários. Eles são limitados a seguir a regra do bastão. Da transmissão do bastão. Da transmissão do conhecimento. Que é comentário. São focados em comentário. E o comentário é uma inflação. Uma supervaloração. Uma submissão mesmo. A um certo padrão de sabedoria. A um padrão de humanidade. E tá tudo bem. Tá tudo bem ser isso. O problema maior é não saber. Se purificar. E se desvincular dessas correntes. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vocês escolheram ser uma só. Eu, por outro lado, também sou a mesma coisa. Só que do outro lado. Eu escolhi ser uma só. Eu podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Os filósofos de verdade. Adivinha o que eles são. Os que são as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez eu não seja, de fato, um filósofo. Ou seja, eu sou um idiota. Fala um besteira aqui. Mas eles são as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão vinculados ao pensamento dos outros. Mas eles não se submetem. Eles andam ao lado. Então, os acadêmicos em geral. Principalmente da área de humanas e filosofia. Estou focando nessa parte porque as outras são muito mais complexas. Tem o seu próprio sistema. As suas próprias regras. As suas peculiaridades e outras coisas. Eu estou falando da área que eu me formei aqui. E posso estar completamente errado também. Faz lá. Estou falando porque eu posso falar. Eu gosto de falar. Mas eles estão vinculados até o pescoço. Em manter a transmissão do conhecimento adequado. E aí tem um outro ponto que não é o não comentário. É o não histórico. O há histórico. Eu não faço filosofia histórica. Eu não dou a mínima. Para quem falou isso antes. Ou para qual a trajetória da palavra. Não de maneira negativa. Eu não dou a mínima porque eu estou me expressando. E porque, cara, daria trabalho. E eu não quero dominar a verdade. Eu não quero ser o dono da verdade. Ou ser o dono da, sei lá, da evolução. Ou de qualquer coisa do gênero. Eu não quero propor nada de inovador. Eu só estou aqui me expressando. Isso aqui é filosofia? Não sei. Tanto faz. É marginal? Com certeza. Talvez. Tanto faz. Mas enfim. Porque não está aqui propondo uma submissão. E ao mesmo tempo está tentando andar ao lado. Estou gaguejando. Por causa do que eu estou falando. Rápido. E eu sou ansioso. E ao mesmo tempo que ele não está tentando ser comentário. E se submeter. Não está se submetendo. Ele busca. Ou ele busca. Estou falando de uma terceira pessoa. Coisa ridícula. O pensamento que eu estou elaborando busca. Ele... Estou falando de uma terceira pessoa de novo. Eu estou buscando. Melhor, né? Eu estou buscando fazer um negócio que é livre. Mas ao mesmo tempo respeitoso. Respeitoso, mas nunca e jamais com baixa autoestima. Com piedade, autopiedade. Ou com qualquer tipo de idealização do outro. Ou engrandecimento. Ou valoração. Ou inflação alheia. E é histórico. Por que não é histórico? Ou há histórico. Estou falando baixo. E talvez muitas palavras fiquem muito difíceis de compreender. Por causa da dicção. Maus por isso. Mas por que... Ah, histórico. Porque a história é o ponto do presente. A história é um anacronismo. É uma interpretação de fé e de sustentação. É um pilar do presente. Então ela não busca refazer o traçado. Criando uma nova ilusão de percurso. Para se justificar nessa ilusão de percurso. Ela fala a partir do presente. Se responsabilizando no presente. E agindo no presente. Ela não busca ficar justificando o presente no passado. Ou no caso. Por exemplo. Ah, eu vou pesquisar o conceito de... De... Bom, conceito do que? Posso pegar. Conceito da estética e da do sublime. Posso falar de Kant ou não. Mas se eu falar de Kant. Eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar retomando o sublime. Usando a leitura do senso comum em Kant. Ou em outros filósofos que também debateram a beleza na arte. Não me submetendo. Mas usando a justificativa do tempo passado. Da transição do bastão. Também. Porque vai ser comentário. E usando a justificativa da continuidade do debate. Agora, eu posso falar de sublime sem usar o Kant? Sem citar o nome dele? Sem... Sem me lembrar dele. Talvez me lembrando. E quem... Por exemplo. Pega um aluno do ensino médio. No primeiro ano do colegial. Que nunca ouviu o nome do Kant na vida. Eu vou dar um exemplo de um aluno do ensino médio. Do primeiro colegial. Que nunca ouviu o nome do Kant na vida. Eu, quando tinha 14, 15 anos. Eu nunca tinha ouvido o nome do Kant na minha vida. Se eu ouvia, não sabia quem era. Nunca lia um livro. Nem sabia o nome dos livros. No primeiro colegial, eu era essa pessoa. E eu podia muito bem debater do meu jeito. Com a minha autoridade. Com a minha perspectiva sensível. Aquilo que me afetava. E eu era um viciado em videogame. E viciado em mangá. E pra mim aquilo era sublime. Me causava grande êxtase. E emoção. Era uma sensação na alma e no espírito. Que me trazia o bem-estar da harmonia com o mundo. Não sei se é ou não o sentimento kantiano. E tanto faz. Se era ou não. Se ainda é. E o ponto é. Se eu quiser fazer filosofia a histórica. Filosofia não cabresto. Não colerada. Eu posso. Isso é filosofia marginal. É filosofia que não visa. De maneira alguma. Ela não menospreza. Mas ela não visa. De maneira alguma. Manter a tradição. Mas ela também não vem aqui. Pra ir contra a tradição. Não é aquele tipo de filosofia questionadora. Que tá aqui pra dizer o que tá certo. E pra. Filosofia clássica. A história da filosofia é isso. É você reformular. A vida. O conhecimento. Pra adquirir um conhecimento mais adequado. Mais puro. Mais preciso. Mais denso. Mais correto. Enfim. Um conhecimento de verdade. É a busca constante. É a busca constante. Pelo absoluto. A busca constante. Pelo controle das coisas. Ou pelo questionamento. Pelo desenvolvimento das ferramentas de filosofia. Ferramentas filosóficas. Que é o questionamento. E como eu tô dizendo aqui. Eu não tô aqui pra. Não tô aqui. A ideia geral. A ideia geral. Das minhas ideias gerais. Ela não é. Fazer isso. Eu não tô no debate. Eu tô na. Puro. Devir. No puro dever. No puro transformação. Na pura. Potência. Que não. Vê nenhum tipo de limite. Não quer ter barreira. Na prática. Eu sou hipócrita. Porque sim. Tem barreira. Tem limite. Tem linguagem. Tem conceito. Tem. Elaborações intelectuais. Eu vivo criando um monte de coisa. É só ver um vídeo de OCP aqui. Com uma palavra chave. Eu tô criando e tirando aquilo da bunda. Porque eu não tenho de onde tirar aquele negócio. Eu tiro a interpretação de onde que vem da minha telha. Eu falo do que eu quiser. Eu uso o que eu posso usar. Toda a minha expressão. Toda a minha carga de interpretação. Vejam os A.F. Se quiserem ter uma ideia do que é você tirar. Interpretação de uma coisa que não tem nada a ver com nada. E ficar brincando com metáfora. E pra mim isso é filosófico. Só que como eu falei. É uma filosofia que não é. Debate. Não é comentário. E não é histórica. Ela é uma filosofia da pura. Expressão. Viva. Por isso que ela é filosofia. Viva. Faz sentido agora. O título do negócio. E ela é filosofia marginal. Porque ela não está. Em conexão direta. Embora esteja conectada. Como eu falei. Nunca se sai. Do negócio. Mas. Não tem fora. Do lado de fora. O lado de fora. Tá dentro. Seja que dá pra entender essa metáfora. Mas. Marginal é isso. Marginal. Marginal é a margem. Sem nunca estar. Em lugar nenhum. É nihilista. Sem ser nihilista. É cético. Sem ser cético. É. Não submisso. Mas ao mesmo tempo. Se você quiser dizer. Numa leitura. Com um alfabeto próprio. Digamos que você fala. Filosofês. E você ouve eu debatendo alguma coisa. E por acaso. O seu filosofês. É um dicionário. É um alfabeto. E você vai usar esse alfabeto. Pra ler. O que eu falei. Você vai ler. O que eu falo. De acordo com o seu alfabeto. E ele vai ser comentário. Um pouco. Ele vai ser você. Plenamente. E você vai ser Kant. Sim. Você é o Kant. Em vida. Porque você leu Kant. Kant já morreu. A fronteira de identidade. De existência do Kant. Nunca existiu. Porque ele é uma. Ou pode ter existido. Se você quiser. Essa teoria de existência. Mas ele era uma soma. De sedimentação. De infinitas pessoas. De infinito tempo e espaço. Em um momento da vida. Em um momento da existência. Que por acaso. A gente qualifica com um número. E uma data. E um espaço. Que ele era tal. País e tal. E pessoas com quem ele conversou. E conhecimento que ele adquiriu. Leitura e blá blá blá. Porque a gente usa isso. Pra definir o que é a realidade. O que é a fronteira de identidade. O que a gente entende por ego. O que a gente entende por. Possibilidade de compreensão. Própria. Enfim. Na sua essência. Do sentido. E do propósito. Do conhecimento em si. Nossa. Tô gaguejando um monte hoje. Mas. Essa é a ideia. Então. A marginalidade. Ela é a loucura. Você pode dizer. É a insanidade. A parte insana. É a parte idiota também. Porque ela não respeita. Em certo sentido. Ou não se submete. A não submissão. É um desrespeito. A não submissão. É uma grosseria. Porque as pessoas querem que você fale a mesma língua. Você comporte como elas comportam. Usa os talheres como elas usam. É a cultura. Se você não é da cultura. Você é um párea. Você é um excluído. Um outsider. E é claro. O outsider não é bem visto. É segregado. E ela também pode ser genial. Se você quiser. Esse trepé que eu usava. Em um dos meus textos. Faz um tempo que eu já fiz. O trepé da loucura. Ou insanidade. Da idiotice. E da genialidade. A genialidade é o ponto criativo. Simples assim. Não é nenhum tipo de arrogância. Nem nada. É o ponto onde você está tão fora da curva. Que você é uma nova reta. Entendeu? E simples assim. E a sua. Eu não fico. Me diminuindo. Ou me. Buscando identidade. Me aumentando. Eu não sou esse tipo de pessoa. Isso é um problema também. Porque você não é um referencial. Você é uma pessoa estranha. Se você não se aumenta. Você não se torna reconhecido. Você não tem por que ser louvado. Louvado no sentido neutro também. Mas porque ser a. Porque as pessoas quererem estar ao seu lado. E se você não está submetido junto ao culto. Junto à religião. Junto à circunstância cultural. Onde o coletivo está. Você também não faz par do grupo. Se você não faz par do grupo. Você não tem que ser. Agraciado com. Com as qualidades. Ou os afetos. Que o grupo tem. Em relação aos membros dele. E os grupos. Eles fazem isso. Eles tem afeto. Em relação aos membros. Qualquer grupo. Se você é do grupo. De um acadêmico. De um curso de academia. Pode ser medicina. Matemática. História. Não interessa. Você vai ser agraçado. Com a identidade. De um matemático. De uma história. De um ideólogo. Se você é periférico. Você tem um grupo também. Se você é pobre. Você tem um grupo. Se você é rico. Você tem um grupo. Se você é inteligente. Você tem um grupo. Se você é burro. Você tem um grupo. Se você é otaku. Tem um grupo. Então sempre tem isso. Que é a identidade grupal. Que é a identidade de humanização do outro. Através do reflexo em si mesmo. E aprendendo a sua própria fronteira. Ao interagir com o outro. Que é um semelhante. E se por acaso. Você não está em nenhum tipo de fronteira. Nenhum tipo de forma. Nenhum tipo de identidade palpável. Que o grupo queira abraçar. Você não existe no grupo. E eu acabo sendo isso. Um pouco pára. Por causa desse raciocínio que eu elaborei aqui. Que é. Elaborei meio rápido. Mas é isso aí. E para além de não estar no grupo. E não defender as mesmas coisas. Ou seja. Você não é um guerreiro. Se você não é uma pessoa que está ao lado na batalha. Você também se torna para ficar para trás. Porque se você não ajuda. Você atrapalha. Sempre assim. Se você não está ajudando. Você está atrapalhando. Mesmo que você não seja membro do grupo. Você pode ser um. Terceirizado. Se você pode dizer assim. Alguém que vale a pena. Dialogar. E no meu caso. Dialoga. Porque ele não faz lastro com as coisas. É simplesmente um pensamento solto na. Na aleatoriedade. Isso é filosofia marginal. Entenderam? É filosofia. Sem lastro. Sem submissão. Mas ao mesmo tempo sem grandiosidade. Sem diminuir. E sem inflar. E sem se engrandecer. Então. Esse é o ponto zero. E é isso que eu sempre busquei. A minha filosofia inteira. Todos os livros. Os textos. Os vídeos que eu faço. Tendem para esse zero. Para essa nulidade. Tendem. Não são. Tendem. Porque nunca vai chegar lá. Linguagem não chega no zero. O zero absoluto é só um ideal. O usuário. Que na verdade é a realidade. Mas esquece o que eu falei. A realidade é vazia. Mas. Então. Eu não me engrandeço. Eu não me sinto hierarquicamente. Nada. E eu não me sinto hierarquicamente. Inferior. E submisso. A nada. E eu não dou a mínima. Se vocês. Se vocês. Não de maneira. Apontando o dedo. Nem nada. Se as pessoas. Vivem no mundo delas. Com as regras delas. Com a cultura delas. Eu aceito. Vejam os vídeos de novo aqui. Do OCP. Do AF. Eu aceito. Eu entendo. E eu além de entender. Eu ajudo. Porque eu convivo. Eu estou cooperando. E coexistindo com esse mundo. Que é o nosso mundo. Porém. Na perspectiva. Yokai. Individual. De pensar. De ter a liberdade criativa. De pensar. É filosofia marginal. Ou pensamento flutuante. Ou caos. Alguns amigos chamam de caos. Pode ser caos também. Mas é isso. E isso aqui. É o primeiro vídeo. De o porquê. Eu sou o que eu sou. E isso aqui é estranho. Eu sei. Eu falei. É repulsivo na verdade. Porque ele não tem lastro. Com a identidade de ninguém. Eu não estou aqui. Para debater com ninguém. Eu não estou aqui. Para fazer. Reforço histórico. Reforço comentatorial. Não estou. Estou aqui. Para me divertir. Esse foi o primeiro vídeo. Do marginal. Qual o segundo? Provavelmente eu vou falar mal. Da academia. Foi mal. Falar das limitações. E tal. E depois eu falo. Das potências. Do pensamento marginal. Junto a esse vídeo aqui. Também que fala um pouco das potências. Talvez. Eu não sei. Eu descobri. Eu não fiz. Eu faço tudo na mão. Eu não estava pensando nesse vídeo. Eu fiz aqui o que eu queria. Está bem ruimzinho. Está gaguejando. Estou gaguejando muito. E eu não sei se está bom o áudio. Se não tiver. Agora já era. Esse foi o vídeo de apresentação do sistema. Filosofia marginal. Não é apresentação não. De introdução. De abertura. Não sei. O primeiro vídeo do Filosofia Marginal. Pensamento vivo. Pensamento vivo. Filosofia viva. Pensamento marginal. Filosofia viva. Filosofia marginal. Nossa. Que bug. Bem. Espontâneo. Como vocês podem ver. E ansioso. E sincero. E orgânico. Porque é isso que eu sou. Bem. Lógico. Eu estou falando para a câmera. Então fica pior do que eu falando para uma pessoa. Na verdade. Fica bem pior mesmo. Depende do dia. Depende do humor. Depende do meu emotivo. E esse é o meu emotivo do instante. E esse é o resultado do instante. Agora acabou. 24 minutos já. De vídeo. É isso. Filosofia marginal. Até mais pessoas. Falou.